E um homem foi preso ontem em Rio Preto, acusado de latrocínio. A história é a seguinte, o crime aconteceu em julho do ano passado, após um roubo de carro. Vamos relembrar essa história. O servente de pedreiro Edinaldo Avelino, de 32 anos, foi preso no bairro Vileumaz, região norte de Rio Preto. A polícia estava em patrulhamento pelo bairro quando abordou o servente. Durante pesquisa, constatou que ele era procurado pela justiça pelo crime de latrocínio. Em julho do ano passado, Edinaldo e outras duas pessoas roubaram um carro no bairro João Paulo II. A vítima foi amarrada em um terreno baldio e espancada até a morte. O servente foi preso e encaminhado para a central de flagrantes. Ele pode pegar até 20 anos de prisão. As outras duas pessoas que participaram do crime continuam foragidas.